Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje também será um programa sensacional, uma história de vida. Olha, vai tocar muito o seu coração, então não muda de canal, fica aqui com a gente. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou para a Central de Semeadores, Pastor Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, André. Quais as suas novidades de hoje, meu amigo? André, a novidade de hoje vem da Praia do Preá, sabe aonde? Não. Cidade de Cruz, Ceará, hein? Uau, olha aí. Pô, Ceará já é famoso pelas praias lindíssimas aí no Brasil, né? Qual o nome daí, da praia? É, Praia do Preá. Uau. Deve ser um lugar super bacana também. O Fábio, Fábio que está ligando para a gente, participando, assistindo a Boas Novas e eu tenho certeza aí que com certeza a Boas Novas está sendo benção na vida dele, né? E de toda essa região ali da Praia do Preá. Um grande abraço, Fábio. Manda foto para a gente aí, Fábio. Manda, manda aí. Você assistindo a Boas Novas aqui. Um selfie aí para a gente, você assistindo a Boas Novas. Só para a gente ficar com vontade de passar férias aí também. Só pelo nome. Só pelo nome já dá vontade de ir para ir. Pois é, ela aí. E o Marcos aqui do Rio de Janeiro, sintonizado no 5.1 Digital. Também a nossa cidade maravilhosa, né? Não fica longe também de toda essa beleza natural. E que bom saber que a Boas Novas está presente, levando salvação a todo esse povo. E, gente, vamos semear. Os contatos estão passando aí no seu vídeo durante todo o programa. Formas de semear, de contribuir. Conheça a Boas Novas aí nas nossas redes sociais. Olha, vale a pena, hein? Vem semear. Vem semear. E, professor Ronaldo, você gosta dos hinos da Arpa Cristã? Ah, com certeza, André. Agora, tem uns que são difíceis, de fato, né? Palavriado e tudo. Até para nós, adultos, a gente não entende muito o que significa. A Boas Novas está com um projeto que eu acho que o Estevão já deve se conhecer. O Estevão já está com quantos anos? O Estevão já está com 11, direto na bateria, né? Bateria parece que é porta de entrada de músicos assembleanos, né? Esse projeto da Boas Novas vai pegar a idade dele. Na verdade, eu acho que vai pegar o pai dele também, que gosta da Arpa Cristã, não é não? Isso aí. Você que ama tanto, a gente tem um projeto chamado Missão Arpa da Boas Novas. Nós queremos resgatar esse tesouro eterno da música, da Arpa Cristã, da teologia, assim, da letra maravilhosa. É algo que não pode se esquecer. Por isso, a Boas Novas fez algo inovador. Fizemos uma animação, um filme musical em animação infantil, para as crianças crescerem, ganharem o amor para a Arpa Cristã. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Por favor! Em breve não, já está no ar, tá bom? E gratuito para você. Está onde? No YouTube. Nós liberamos tudo para você lá. Então vai lá em YouTube, busca Missão Harpa, adiciona lá o canal, siga o canal. Lá nós temos a versão de Uma Hora, que é um filme inteiro que tem um enredo, essas histórias que eles voltam no passado para descobrir quem compôs cada uma das músicas. E também 10 hinos da harpa e animação também. Você viu que tem Rock'n'Roll, Vencendo o Vem Jesus, tem A Face Adorada, tem 10 músicas, tem reggae, tem todo tipo de estilo musical que acho que vai cativar muito as crianças e elas vão aprender, assim como os papais e os vovôs também que gostam da harpa cristã. Eu tenho certeza que vão seguir esse novo projeto, tá bom? Acesse lá gratuito e claro, em breve, para quem quiser ter no carro e tudo, será disponibilizado em CD e DVD nas livrarias cristãs e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo, tá bom? Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí. Olha, é uma alegria muito grande bater um papo, conhecer um pouco da história da vida dela, que é uma história sensacional, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Eu estou recebendo aqui a cantora Georgette Rocha, querida, obrigado pela sua presença aqui, tá bom? O prazer é todo meu estar aqui com você. Eu vi que você ficou feliz quando a gente mostrou Missão Harpa. Ah, muito. A Harpa Cristã é muito boa. Muito. E nos lindos, né? Isso. Não pode, nós não podemos, assim, esquecer das raízes, né? Verdade, verdade, querida. Porque as raízes, isso daí é o que nos sustenta, o que nos alicerça. Verdade. Então, eu tenho, assim, um projeto dentro de mim, para ser, assim, posto para fora, para o papel. Eu quero gravar os hinos da Harpa. São lindos. São lindos demais. Ah, são lindos demais. O nosso foi mais rock'n'roll e tudo, a gente fez um negócio mais para a vanguarda aí. É, claro isso. Mas tem o seu público, de fato. Claro, com certeza. Cada um tem o seu público, as crianças, né? Então, tem que ter, assim mesmo. Eu gostei do projeto. Eu estava aqui parada, na hora que eu estava parada, olhando, eu disse, ah, que bom. Uma das reações que a gente está tendo também é falar para a criança, mas quando o pai, o vovô pega, que compra e vem, acho que você se apaixona mais do que as crianças, porque isso marca a gente, né? Com certeza. Todo mundo foi marcado. Se os meus netos comprarem, eu vou ficar lindos. Vou cantar junto. E cantando junto, com certeza. Você sempre cantou como você canta hoje? Era uma coisa de família? Vem, ah, André, tem famílias músicas. Não, não. Na minha família nunca teve cantor. Meu Deus do céu. Teve muito ralador. Cantor, não. Então, mas eu, quando era pequena, né, filha de família humilde, morando na roça, não tinha luz, problema sério. Bem na roça mesmo, então? Vim, vim de uma família pobre que não tinha nem o que comer, André. A gente pegava xepa na feira para poder fazer aquela, tipo, vamos dizer assim, hoje a gente olha, quem olha de fora assim, diz que é uma lavagem, mas para mim aquilo ali era tudo, era nutriente. Eu botava a minha fome. Eu botava na água com os legumes catados da feira, aquelas peixes amassadinhos, né, que eles separavam, que não serviam para vender. Então, eu e meus primos íamos lá, pegávamos, fazíamos aquela comida, eu era mais velha, prima mais velha, neta mais velha, né. Então, eu fazia naquela lata de água pura, sem tempero, sem nada, e a gente saboreava, era uma delícia, era um banquete gostoso. E no fim de semana apareceu um circo lá no bairro, e eu falei para minha mãe, eu quero cantar, porque era calouro. Aí eu ganhei até, né, ganhei. Teve concurso, então, no circo de cantar, eu falei, eu vou entrar nisso aí. Eu falei, eu quero, porque eu sempre gostei, sempre amei a música, sempre aquilo, sempre ardeu dentro de mim. E aí eu fui para o circo, ganhei, só não vou cantar aqui a música, porque fica meio chato. Não vou, mas ganhei. Como foi a aceitação da família, quando essa questão de cantar, ou cantar em circo? Não, a minha mãe nunca aceitou, não. Não, ela achava que vida artística era um negócio de muito, não é para minha filha esse negócio. Não, não é para minha filha, porque eu era mais velha. De quantos irmãos ao todo? Cinco filhas mulheres. Ah, entendi, cinco mulheres, entendi. Cinco mulheres. Então, você era como se fosse a segunda mãe, uma referência. Isso aí. Se eu perder a mais velha, as quatro vão junto. Acabou. Não, minha mãe me trazia ali. Era terrível. Entendi. Porque, às vezes, eu queria dar uma escapulite de... E ela não está errada, não. E ela não está errada, não. Zelo, zelo mesmo. Ela zelava muito mesmo. Então, e nesse dia eu me inscrevi quando eu fui cantar no circo. Fui lá, cantei e ganhei. Com que idade? E ganhei. Eu tinha dez anos de idade. Uau, ok. Dez anos. Você, então, era bem... Eu era. Não tinha muito a ver, porque dez anos de ir lá, propriamente se inscrever e participar, é de alguém que quer aquilo mesmo, porque eu com dez anos tinha vergonha até de... Não, não. Eu sempre fui, assim, uma menina muito determinada. Uau. Eu sempre fui muito atirada nas coisas. Eu, quando dizia assim, falar para as minhas irmãs, fico aí, quieta, porque a mana vai lá no mato pegar lenha. Eu vou tentar vender umas varas, porque iam loteando, né? Eles iam vindo, então, os vizinhos, moradores lá, compravam terreno. Então, aí eu aproveitava, eu vendia, eu que vendia as varas para cercar o terreno. Então, eu ia para o mato, eu pegava com meus primos, com eles, nós fazíamos aqueles molhos, né, de vara, de pidoba, e levava e vendia. Então, aquele dinheirinho, eu ia na barraquinha, eu comprava pão, eu comprava querosene, porque depois nós ganhamos um fogãozinho de jacaré. Isso é coisa do passado. É ralação mesmo, quando eu falo assim, humilde, não é humilde de, ah, eu não tinha o último videogame, eu não tinha nada. Olha, eu não tinha televisão, a gente pagava uma vizinha para ver novela. Ela cobrava essa vizinha, gente. E o estúdio dela, quando chegava, é, cobrava da gente. É mole, gente. E quando o esposo chegava bêbado, ela não devolveu o dinheiro, não ia ser expulsando todo mundo. Eu paguei mesmo. É uma história, cara. Ai, André, é uma história. Gente, isso onde? Isso em Duque. Duque de Caxias, no Parque São José, que hoje é uma cidade linda. Grande, é. Hoje está lindo demais. Mas ali foi o meu, Duque de Caxias, foi a minha trajetória. Uau. A Praça do Pacificador, quando eu dormi, eu e minha mãe fomos, saímos brigadas. Você anda pela cidade, vários lugares marcam a sua história, a sua vida. Eu fui na igreja da Penha, eu subi aquela escadaria para pedir comida ao padre, eu vim com saco. Até Nório Cavalcante também me ajudou muito a trazer comida para as minhas irmãs. Então, foi uma vida, assim, muito sofrida. Mas, eu tiro o exemplo disso tudo. Não, é bonito. De onde Deus tinha. A gente pensa que não, mas é olhar para trás e falar, poxa, onde eu estou e de onde eu vim. Só Deus pode fazer isso. André, hoje eu me olho, assim, no espelho, olho para os meus filhos, olho para a minha família. Eu digo, Deus, Tu és maravilhoso. Não existe outro Deus igual a esse Deus. E eu acho que isso é até bonito. A gente está falando em televisão porque isso, eu acho que é um testemunho que vai fortificar a fé de muita gente. Com certeza. E não pense que essa ralação toda foi o pior, ela viveu muita dureza nessa vida de hoje. Mas, só para você entender o tamanho desse Deus e o contraste que é o que Deus pode fazer na vida, antes da gente ainda entrar na história, que eu vou querer caminhar na história da vida de hoje, eu quero mostrar para você o que Deus já fez hoje com ela. Eu quero mostrar um pouco do clipe da música A Providência, que através dessa música começou num concurso de calores no circo. Hoje ela grava CD... Gente, é algo maravilhoso. É 13 CDs. Dá uma olhada só nisso. E o Deus é Providência, então tenha paciência. Mesmo sem fazer barulho, Ele luta por você. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Na água e no fogo, Ele vem te defender. Preparo o ouvido e pode aguardar sorrindo. Mas o que Deus vai fazer, nem você vai acreditar. Pois nos perguntarão, o que foi que aconteceu? Você responderá, pois de repente... Meu Deus do céu, gente. Dá vontade de ficar louvando aqui. Olha, vai na internet, no Google e bota assim. Ou Jesus ou Deus e bota assim. Deus de repente, ou Jesus de repente. Você vai ver que na Bíblia existem, principalmente Jesus, de curas, de milagres. A Bíblia coloca, e Jesus de repente. E você vai ver as histórias que Deus fez depois do de repente. O de repente de Deus e de Jesus. Rapaz, e é o que Ele vai fazer na vida de muita gente que está assistindo aqui. De repente, Ele curou o cego de Jericó. Não faz isso. De repente, Lázaro ressuscitou. De repente, Lázaro ressuscitou. Deu visão a cego. De repente, Ele entrou na casa da menina morta e ressuscitou. Olha, são coisas assim. Quando a Bíblia bota Jesus e de repente depois, é porque alguma coisa vai acontecer. E a gente não está profetizando isso na vida das pessoas. São quando eu falo nos milagres do Senhor. Porque eu experimentei esse milagre dentro da minha casa. Dentro da minha família. É uma caminhada muito longa, que não dá para contar. Muito longa. Em dois blocos, em meia hora só. Eu vou para o futuro e depois a gente volta ainda para continuar essa caminhada da vida. Amém, com certeza. Mas só para você entender, milagre não é só lá no início. Ela falou, André, eu peguei aqui um CD, eu gravei um CD. Quanto você gastou para gravar o CD? Olha, ele me cobrou na sala da minha casa, quatro mil reais. Gente, um CD bem produzido o negócio? Quatro continhos, gente, você está brincando. Não paga nem o ar-condicionado do estúdio quase que gravou. Eu não tinha cinquenta centavos e eu ofereci a ele quatro e quinhentos. Vou cobrir essa sua proposta. Quatro e quinhentos, meu filho do lado. Mãe, com quatro e quinhentos nós vamos fazer, mãe, o seu CD. E eu entrei no estúdio gravando e tal, daqui a pouco o filhinho dele chorava. Eu queria ser uma mosquinha. Mas Deus faz isso com a fé da gente, às vezes. Eu aqui na televisão, de vez em quando, meu pai, quantas histórias a gente tem de estar negociando, vamos comprar um canal? E é um negócio, às vezes, de milhões. Aí você tem assim, olha para o banco, tem uns... Tem quanto aí? Ah, pai, tem uns 30 mil reais aí na conta. Quanto é que é esse negócio? É seis milhões. E aí... Você tem que mover... E a gente tem que fazer uma cara aqui. Deixa eu ver a matemática falando, deu. Enquanto o cara está vendo a nossa cara de pensativa, a gente deu. De onde eu vou tirar esse dinheiro? É a tua fé, é a tua fé que você tem que botar em prática naquela hora. Não adianta. Ela que torna a tua realidade. Não adianta. Você tem que colocar a sua fé, porque Deus tem que ser o maior ali. Agora, a gente não contou ainda. Como é que foi o teu encontro com Deus? Então, assim, você está vivendo toda essa dureza e tudo, mas... Essa dureza toda, isso tudo, mas... Sem conhecer Jesus Cristo. Isso. O meu encontro com Deus... Tem que chamar o break? Deixa eu trovar. É que a história vai embora aqui, tá? É muita história, então... Deixa eu ir pra um rápido break. E a gente vai dar continuidade nessa cronologia maravilhosa. Não sai daí que eu volto já já. Tô de volta com a Georgette. A gente tá falando sobre a maravilhosa vida dela, que acho que já se assemelha à vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, de dificuldades, mas também de desafios e vitórias, porque Deus nunca vai dar pra gente o fardo maior do que a gente pode carregar. Isso aí, isso aí. Ele dá aquilo que a gente pode, que a gente suporta. Ele não dá além do que nós não podemos suportar, né? Então, você... A gente estava conversando, até da conversão, como é que foi? Como é que foi o contrato com o Evangelho? A minha filha se converteu aos 15 anos de idade. Você tem quantas filhas? Eu tenho três filhos, dois rapazes, mas todos já casados e uma menina. Então, eu tinha centro espírita aberta, o meu falecido esposo, que eu sou viúva, tinha centro espírita aberto e nós trabalhávamos ali, porque dali nós tirávamos o nosso sustento. Então, um dia, minha filha, aos 15 anos, foi convidada por um jovem pra ir pra igreja. E eu disse pra ela que ela... Eu disse, não, você não vai. Eu briguei com ela toda, com aquele entusiasmo todo, porque os jovens, né? Eles estão tremendo, a juventude foi assim, foi eles que foram, nos fez conhecer Jesus. Aí, levou minha filha e minha filha foi, primeiro domingo, segundo, terceiro, ela vem. Eu vejo aquele monte de jovens na esquina, vindo com ela, no portão com o pai. Aí, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? A menina está vindo cheia de gente, Jefferson. Aí, ele disse, vamos esperar. Quando ela chegou, aí eles... Jeiza, conta aí a notícia pro teu pai e pra tua mãe. Aí, ela falou, pai, mãe, eu me converti. Eu aceitei a Jesus como meu salvador. Pra você, como... Aquilo ali, pra mim, foi um... Líder de um centro espírita, aquilo foi uma bomba. Não, aquilo foi uma bomba grande. Foi um dinamite na minha cabeça. Eu falei, olha, tudo muito bem, você aceitou esse Jesus aí dos crentes. Tem uma coisa, se você começar com glória, Deus e aleluia dentro de casa, você vai apanhar. Porque aqui, quem manda sou eu e o seu pai. Toma. E todo dia, quando eu levantava, durante a madrugada, pra ir beber água, fazer alguma coisa, ela estava de joelhos dobrado, Jeiza Rocha dos Santos. A minha pequena, que hoje está com 38 anos, mas linda. Ela, aos 15 anos, dobrava o joelho e o que saía dos lábios da minha filha era isso. Pai. Pai do céu, assim que ela falava. Salva o meu pai e a minha mãe. Salva o meu pai e a minha mãe. Só isso. E de repente... Um mês depois, eu fui pro encontro de casais. E de repente... E de repente, eu aceitei a Jesus. E de repente, foi isso. Foi no SEC de casais, com o esposo. Com o meu esposo. E ele foi toda caráter. Ele foi de roupa branca, guia no pecoço. Com o esposo, sim. Com guias. Ele falou, eu vou pra esse negócio de crente, mas eles têm que saber quem sou eu. Eu sou o que eu sou. Deus, ok. E eu vou e quero ver quem vai poder mais. Se é o Deus desses crentes ou o diabo que eu sirvo. Não desafia-se Deus não, André. Meu Deus do céu. O pai daquele que desafiar o poder de Deus. O papo aqui vai embora. Deixa eu mostrar pra você, porque vai entrar aqui na nossa conversa de tudo. Mas vamos ver mais um clipe de uma música maravilhosa sobre o vale. Veja só. Poderão sobre esses ossos vidas ressurgir. Respondi a Deus, tu sabes, tu podes fazer. Ele então me disse, creia, eu vou te usar. Sobre os ossos secos, comece a profetizar. Sobre o vale de ossos secos eu irei soprar. E o exército guerreiro irei levantar. Sou eu o dono da vida, tenho a chave em minhas mãos. Eu levanto um derrotado e faço dele campeão. Profetiza, pois a glória vai viver aqui. Profetiza sobre o vale, comece a ouvir. Um barulho de ajuntamento vai acontecer. Um milagre impossível hoje eu irei fazer. Sinta, ouça, veja meu agir. Hoje a morte não vai resistir. Creia que a vitória vai chegar. Ninguém pode minha glória assegurar. Aleluia. As músicas são tudo músicas de posicionar. Talvez pela sua vida também não teve como ser diferente. Então, você vê que, André, onde eu vou para mim é me posicionar e é isso aqui. E eu sou assim. Eu sou de botar assim, Deus na frente. E Senhor, estou indo, me garante. Eu estou por sua conta, Deus. Eu não faço nada sem Deus. Tudo, Ele vai na minha frente. E por várias vezes parece que Deus foi presente até em refazer, porque foi com o marido. Tinha um centro, era onde vocês viviam. Isso, um vale de ossos secos, né? Aceitou a Jesus aquilo, de alguma forma também era subsistência familiar, recomeça. Aí recomeçamos. Aí viemos do zero, né? Meu Deus. E aí, sem saber o que vai fazer, o que eu vou dar para comer, o que eu vou fazer. Quebramos tudo, acabamos com tudo. A única coisa que tinha no sótão era um atabaque. O meu caçula, que rejeitou quando nós nos convertemos. Logo depois se converteu na semana seguinte também. Cinco anos depois veio mais velho, todo mundo. Aí eu falei para o meu caçula, eu vou lá pegar o atabaque. Falei, não vai não, porque o diabo, ele é sujo. Ele arma. E lá tinha filhos desencapados, meu filho podia morrer eletrocutado. Uma investida satânica. Eu peguei, deixei, chamei um rapaz, ele destelhou, subiu, destelhou, pegou o atabaque, botou no chão e nós martelamos tudo. E nada nos aconteceu. Nada, nada, nada. E nós vivíamos num vale. E de lá para cá, só dois minutos, meu Deus. Você gravou, só para resumir rápido, quantos CDs disso? 13 CDs gravados e o disco de ouro. Para quem não tinha nem para comer, para fazer um CD, gravou logo 13. E esse que eu gravei, esse que foi 4 e 500, foi o que me deu o disco de ouro, que hoje eu estou com um disco de platina já. É o Ezequiel. São quantos mil CDs, esse disco de platina? Eu vendi, em três meses, eu vendi 60 mil CDs. Independente. Em três meses, independente, sem gravadora, meus filhos, meu falecido esposo. Sem investimento de mídia, nada. Sem nada. Só Deus, sabia? Isso é uma coisa louca. Olha, foi Deus mesmo. E aí ganhei o disco de ouro com esse, que eu vou até cantar um refrãozinho aqui rápido. Então profetiza, profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo e honrarei o que E os teus lábios falarem, quando profetizares, profetizas com autoridade, diga minha palavra com verdade, ela é força, ela é vida, ela é poder, e estes ossos secos viverão. Meu Deus, o resto da tua vida. Não é Bíblia. Canta a Bíblia, meu Deus do Sérgio, gente. Esse aqui é o 37, meu filho. Que programa maravilhoso. Poxa, muito bom, que eu acho que a sua história espiritual é a vida de muitas pessoas e fortaleça a fé de muitas pessoas. Isso, que Deus possa abençoar cada um que ouviu, né, ao público que está assistindo esse programa, que Deus possa estar abençoando e tocando no coração de cada um, porque Deus é Deus, levanta o fracassado e levanta ele e faz assentar nas mesas com os príncipes. Deus te abençoe, querida. Amém. Você e toda a família, tá bom? Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Novas. Ah, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL